Foi o final de semana todo nesta incerteza, nesta dúvida, nesta dor. O Adhemar Silva e Silva completa nesta data de hoje, dia 21 de agosto, 56 anos. E ele está desaparecido desde a última sexta-feira. Na verdade, ele foi visto no sábado, por volta de 11 horas da manhã, quando ele levou um almoço para a esposa dele que estava trabalhando. Foi a última vez que alguém da família viu o Adhemar Silva e Silva. Deixa eu conversar com a mãe dele aqui, que vai trazer mais informações para a gente. Quando ele foi deixar a comida para a esposa, ele foi tranquilo, alegre, encontrou o irmão dele também, deu parabéns para o irmão também, que o irmão estava fazendo aniversário, e estava tranquilo, porque ele era uma pessoa boa, uma pessoa alegre, feliz. Se ele estava sentindo alguma coisa, ele não demonstrava nada para ninguém. Ele só gostava de fazer o bem para as pessoas. Por isso, nós estamos preocupados. E eu estou, assim, que eu não sei nem o que eu penso que aconteceu, porque eu quero que tenha acontecido melhor, que ele vai voltar. Porque, eu não sei, ele não comentou nada com nós, que estava sentindo nada, estava bem. E aí, ele sumiu dessa maneira. Como é que ele chegava aqui na casa da senhora? Alegre. Mãe, o que é que tem para mim fazer para a senhora, mãe? E ele tinha o prazer de me ajudar, ajudar eu, pai, que só é nós dois aqui. Ele chegava e vinha com aquela maior alegria. Vinha sempre aqui. Quando ele saía do serviço, já era para passar aqui, para procurar o que precisava para ele fazer para nós aqui. Ele trabalhava onde, dona Joaquim? Na prefeitura, que ele estava trabalhando. Aí, os amigos dele, hoje mesmo, já ligou uma amiga dele lá, de trabalho, e chorando, naquela maior aflição, que está todo mundo lá triste. Mas, disse que sexta-feira, quando ele estava trabalhando, ele comentou com elas que estava muito triste naquele dia. Vocês tentaram ligar para ele no telefone? Vocês tiveram algum sucesso nesses contatos? Nós já ligamos milhões de vezes, passa mensagem. Todo mundo liga, os irmãos, essa menina mesmo lá do trabalho, diz que já ligaram direto, hoje mesmo já ligaram e não... Parece que ele pegou o chip e jogou fora. Ele deixou uma carta, despedindo de todo mundo, da mãe, do pai, da filha, da esposa, despedindo mesmo. Mas, eu creio que aquelas palavras daquela carta não vai se cumprir na vida dele. Eu creio que ele vai voltar. Ele está ouvindo essa mensagem onde ele estiver e ele vai voltar. Eu creio, eu creio. E hoje, como é o aniversário dele, eu quero fazer um apelo. Ademar, se você estiver me ouvindo, meu filho, volta, volta para casa. E nós planejamos hoje, tu sabe o que nós planejamos hoje para você? E você não pôde ficar com o seu aniversário. Eu não sei o que aconteceu, mas eu te peço, meu filho, volta para casa. Volta para nós, pelo amor de Deus, eu te peço. Em nome de Jesus.